Bom dia gente, só que agora eu estava falando com vocês, eu estava falando com vocês gente, e aquele casal achou que eu estava falando com eles, aí me respondeu um bom dia maravilhoso, esse casalzinho ali, sabe, que já tinha me cumprimentado lá embaixo, agora cumprimentou de novo. Então gente, um bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus nos corações de cada um de vocês, no dia de vocês, no lar de vocês, na família de vocês. Gente, eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês me ajudassem no crescimento do meu canal, e ajudassem sim, gente, a chegar aos mil inscritos no meu canal. Gente, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, curtindo os meus vídeos, caso vocês gostem, é claro que vocês não vão curtir um vídeo que vocês não gostam. Então gente, eu peço essa ajuda para vocês, está ruim de caminhar aqui, porque a areia está muito fofa gente, porque choveu até agora há pouco. Eu estava esperando estiar a chuva para mim vir caminhar. Então, gente, a areia está muito fofa, não tem quase ninguém na praia, não tem. Todo mundo que está aqui, os gatos pingados que estão aqui, gente, é para caminhar mesmo. São aqueles viciados na caminhada, assim como eu. Viciada na caminhada e necessitada da caminhada, gente. Gente, olha que visual lindo. Olha, 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 olha. Gente, essa semana choveu, sabe, aqui em Rio das Ostras? Choveu a semana toda. Ontem fez um solzinho assim, mintioso, mas choveu também. Então não tive como vir caminhar. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu fiz exercício em casa Fiz uma zumba Botei uma música lá E sacudi, sabe gente O esqueleto Me movimentei Porque eu não posso ficar Mais de um dia, gente Sem caminhar Senão eu fico assim Desanimada Sabe gente Então Quando não tem sol Eu faço isso Sabe gente Olha gente Que coisa linda Olha Ah gente Eu postei um vídeo Tomando O hibisco Eu não sei se vocês conhecem o hibisco É uma plantinha Uma plantinha que Eu creio que tem Em várias regiões Né Aqui no Rio Tem bastante hibisco É É uma planta assim Que tá no mato Tá no jardim Se você deixar Né Então Eu ouvi dizer Até mesmo em pesquisas Do Google Que o hibisco Ele emagrece Emagrece E eu tava tomando E antes de ontem O dia que eu postei o vídeo lá Eu comecei a tomar o hibisco Né Que eu até falei Que tem um gostinho de vinagre Porque pra mim Né Eu senti assim Eu Achei assim Meio parecido Com o vinagre Mas pode também Ter outras pessoas Que achem Que o sabor Não tenha nada a ver Com vinagre Né Como a menina lá Também falou Que não tem nada a ver Com vinagre Se ela falou Porque ela também conhece Ela já experimentou Então pra ela Não tem gosto De vinagre Mas isso Não vem ao caso Gente O que vem ao caso É que eu estou tomando E eu tô fazendo teste Pra ver se ele De fato Emagrece Né Então eu tô tomando Pra cada Pra cada Um litro De hibisco Nós estamos tomando Três litros De água Tá Eu não sei Se funciona Não sei se funciona Mas eu vou tomar Vou tomar Pra poder ver se funciona E aí vocês também Vão ver se funciona Porque olha só Como é que eu tô Bolinha Tô assim gente Em forma Só que é em forma De bola Eu não posso cair Que eu vou sair Quicando Então Depois com o tempo Eu vou ver se O hibisco Realmente Funciona Ou se o hibisco Não funciona E aí vocês também Vão poder ver comigo Aí quem tiver Querendo Emagrecer Vai poder também Tomar Um chazinho De hibisco Que é azedinho E não é amargo Não é nada ruim De tomar E o solzinho Gente Está saindo Ih caramba Gente Tô com os cabelinhos Branco Tem que pintar Meu cabelo Os cabelinhos Brancos Já estão aparecendo Aqui Não sei se dá Pra vocês Verem Mas dá pra mim Ver Mas eu vou Pintar O meu Bebelo Essa semana Gente Gente Que coisa linda Que está E outra coisa A praia Está só pra mim Vou virar Pra vocês Verem Olha só Olha gente Lá no final Tá vendo Vazia a praia Olha Ninguém aqui Olha 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 Lá no final Tudo vazio Gente A praia Está vazia Então Está só Para mim E para vocês Arrumar minha blusa Que está toda torta Porque eu não quero Ficar torta No vídeo Né gente Então é isso Gente E semana que vem Como eu falei Pra vocês Em outros vídeos Eu vou ver Se eu vou Oi cachorrinho Lindo Tem um cachorrinho Passando lá No toçadão Gente Com a dona Né Claro Né E outro cachorrinho Ali Na areia Também Com a sua Humana Então gente Semana que vem Eu vou ver Se eu vou Lá no Vou lá no Na lagoa da coca-cola Lagoa da coca-cola No iriri Fazer um vídeo Legal pra vocês Lá tem um mirante Gente Que é top Show de bola Vocês vão Gostar Vocês vão amar Tá Aí eu vou lá Semana que vem Vou esperar Pra ir pro marido Porque o marido Quase não tem tempo Final de semana Ele está Mortinho Da Silva Aí ele até Fala que vem Mas quando chega Na hora Que ele senta No sofá Bum Dorme Muito cansado O marido Então A gente só tem Animo mesmo Pra ir à igreja Então gente Semana que vem Final de semana Se o senhor permitir Eu vou com o marido Lá no iriri E vou Vou filmar Pra vocês Tá bom Pra aqueles Que não conhecem Eu vou filmar O iriri Para Vocês Tá Vocês vão Se amarrar Sabe gente Eu estou fazendo Uma coisa Que eu gosto Muito Que é Te filmar Sabe por que Que eu gosto De filmar Gente Porque eu falo Sozinha O tempo inteiro Em casa Então eu filmando Eu já vou Conversando aqui E se alguém Entrar Interagir Comigo Eu vou Amar Vou amar Muito Queria muito Que vocês Entrassem E interagissem Comigo Mas também Se não Entrarem O que vai Acontecer Eu não vou Estranhar Muito Porque eu já Estou acostumada A falar Sozinha Mesmo Sabe Porque eu Fico a maior Parte do tempo Sozinha Em casa Eu E o meu filho Que também Trabalha Que é Youtuber Também E ele Fica fechado No quarto dele Fazendo Os vídeos Deles Sabe Gente Olha Estou Ocegante Porque Caminhar Na areia Não é A mesma Coisa Que caminhar No calçadão Caminhar Na areia É Puxado Então Então tá Gente Fica aí Esse vídeo Para vocês Eu espero Que vocês Gostem E mais Uma vez Eu peço A vocês Uma ajuda Para que eu Venha chegar Aos mil Inscritos Gente Tem gente Pedindo ajuda Para chegar Aos 40 E poucos Mil Inscritos A 60 A 100 E eu Estou pedindo Para Uma ajuda Para chegar Aos mil Inscritos E eu Sei Gente Se vocês Não me Ajudarem Eu Não vou Conseguir Tá bom Então Fica aí O pedido A vocês Mais uma vez Gente Inscreva-se No meu canal Ative o sininho Das notificações Curte Compartilhe Meu vídeo Dá essa força Aí para mim Tá bom Valeu Gente Beijo 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 No coraçãozinho De vocês Beijos Beijo Beijo Beijo